Reinaldo pergunta sobre quem faz a autodeclaração, se é o técnico do trabalho que passa as informações por cliente. A responsabilidade pela NR1 é da empresa, tá? Porém, lembra que eu falei que você tem que fazer uma análise preliminar de perigos? O empresário, ele conhece de técnicas de análise preliminar de perigos? Ele, na maioria dos casos, não conhece, a não ser que seja um empresário dono de empresa de segurança do trabalho, mas caso não, ou seja um profissional da área de segurança do trabalho. Caso não seja, ele não tem conhecimento. Então, assim, não é possível você fazer uma autodeclaração sem contratar um profissional de segurança do trabalho. Agora, se você tem conhecimento de técnicas de análise preliminar de perigos, então você pode fazer sozinho, você não precisa contratar um profissional de SST.